Moradores da zona sul de Joinville pedem a instalação de lombadas para coibir os excessos no trânsito. E de acordo com eles, a situação se agravou depois que os radares eletrônicos foram desativados. Tem reportagem. Estamos na rua Monsenhor Gersino, na zona sul de Joinville, num trecho onde moradores reclamam do excesso de velocidade. O seu Cláudio mora no bairro Itaú e diz que depois que os radares deixaram de funcionar, aumentou os casos de imprudência dos motoristas. Segundo ele, os condutores não respeitam nem as faixas de pedestres, como essa, em frente à escola Oswaldo Cabral. Eles não respeitam, principalmente ciclistas, eles não respeitam. Tipo assim, passa em alta velocidade. Quando tem carro que vai entrar para aquele lado de lá, eles invadem a pista da ciclovia. Cara, é um transtorno. O morador sugere a implantação de lombadas ou faixas elevadas, para dar mais segurança a quem passa por aqui. Ou uma lombada ou voltar ao radar. Cara, porque é difícil. Só este ano, a prefeitura já recebeu mais de 500 pedidos de lombadas e lombofaixas. Na rua Tupi, no bairro Morro do Meio, foi instalada uma dessas recentemente. Na rua Inambu, no bairro Costa e Silva, também. Mas, de acordo com os moradores, ainda há imprudência, mesmo com as lombadas. Mesmo com a lombada, ainda tem casos de excesso de velocidade. Tem horário mesmo que não dá para atravessar a rua. E lombada precisaria mais. Segundo o secretário de Proteção Civil e Segurança Pública, nem todos os locais podem receber lombadas ou faixas elevadas. É necessário um estudo técnico antes da implantação. Existe a necessidade de ter um estudo para verificar a viabilidade técnica. Então, muitas vezes, as pessoas pedem lombadas, pedem lombofaixas, achando que pode. Aí, o nosso pessoal vai a campo, da parte da engenharia de trânsito, vai a campo e verifica que, muitas vezes, não há aquela viabilidade. Ou seja, não se pode instalar lombada ou lombofaixa em qualquer lugar. Tem que, tecnicamente, obedecer aquelas regras que estão previstas no Código de Trânsito. Dados da Prefeitura mostram que, no ano passado, os radares eletrônicos registraram mais de 170 mil infrações de trânsito. A maioria, por excesso de velocidade. Mas, desde o início de março, os 94 equipamentos estão desligados, porque o contrato com a empresa não pôde mais ser prorrogado. Uma licitação foi aberta para a escolha de uma nova empresa e o processo foi impugnado. Em maio, foi lançado um novo processo listatório, que está em andamento. A expectativa da Prefeitura é de que, nos próximos dois meses, já se tenha a empresa vencedora. Depois disso, ela ainda terá um tempo para instalar os radares. Todos os nossos radares, todos os nossos equipamentos eletrônicos instalados no próximo contrato, todos eles terão as câmeras inteligentes, as câmeras OCR, que são câmeras que conseguem detectar, né? Por exemplo, um veículo que tenha registro de furto, nessas câmeras eles poderão ser... serão detectados. Além dos radares já existentes, serão instalados novos equipamentos. A Prefeitura ainda não sabe informar a quantidade exata e em que locais eles serão colocados. Então, além daqueles pontos já existentes, novos pontos serão instalados. Finalidade principal deles é reduzir velocidade e salvar vidas.